Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo um novo formato de tutorial PC Game que eu estou acostumado a fazer. Muita gente vem vendo o vídeo, eu estou gostando bastante de fazer o vídeo pra galera. O que que acontece? Eu mudei o formato. Agora vocês estão vendo aí que tem um slide aparecendo o meu nome aí e o meu logo, o logo do meu canal. E logo embaixo tem o título do vídeo. Nesse vídeo eu vou estar trazendo um PC Game de até 2 mil reais e ele será feito em plataforma AMD. Quer dizer o que? Quer dizer que o processador vai ser AMD e a placa de vídeo também será AMD e consequentemente nossa placa mãe vai ter que ter suporte para AMD. Espero que vocês gostem. Agora mudou um pouco. O que que acontece? Antes eu pegava e fazia pesquisa navegando ali com vocês, gravava no Frappes. E agora eu estou fazendo diferente. Eu estou fazendo um slide e agora está ficando muito mais inuciosa a minha pesquisa. Por exemplo, eu escolho um componente. E esse componente eu pesquiso em vários sites o preço dele. Em boleto bancário à vista no caso, que seria o preço à vista em outras lojas. E eu estou fazendo uma média geral desse preço, que vai ficar muito mais dinâmico o vídeo. E vocês vão ver que agora eu vou botar bastantes características do componente e eu vou tentar passar o que eu aprendi a respeito de hardware aqui com vocês. Vai ficar muito mais profissional, vamos dizer assim. Vamos lá. Vamos para a primeira peça. Bom galera, o primeiro componente que vocês estão vendo aí no meu slide é o processador ou CPU, como vocês quiserem chamar. Ele é responsável por fazer todos os cálculos aritméticos de lógica dos nossos programas de computador. O modelo escolhido, o nome dele é o Vicheral FX6300. Ele é um 6-core, como vocês estão vendo aí em número de núcleos. A litografia dele é de 32 nanômetros, frequência de 3.5 GHz e tem um turbo boost ali de 4,1 GHz. O cache dele L2 é de 6 MB, bem importante o cache. E o cache L3 é de 8 MB. Bom, o TDP, que é a quantidade de energia que ele vai necessitar para usar em uso geral, ele é de 95 watts. Isso aí, se eu não me engano, é o máximo de watts que ele vai usar. Corrigem se eu estiver enganado, põem aí no comentário. E o socket dele é a M3+, ele vai suportar todos os jogos para a placa escolhida. Vocês vão ver aí que não vai ter nenhum gargalo, já procurei em review. Ele não tem gargalo nenhum com a placa de vídeo que eu vou colocar. Bom, o preço médio que eu achei, fazendo aquele esqueminha que eu estava falando no começo do vídeo, eu achei de 420 reais um preço médio. Isso dando o preço que eu achava naquela minha pesquisa anterior e também com os sites eletrônicos no 9. Próximo componente, placa-mãe. A placa-mãe escolhida foi uma da Gigabyte. O modelo dela, vocês estão acompanhando aí na tela. Ela tem chipset 760G. Ela é o modelo mais simples, o modelo de entrada desse socket AM3+. A memória que ela utiliza é até 1323 MHz. Portanto, ela não vai pegar aquelas memórias que têm dissipador, que são maiores. Geralmente, essas memórias que têm dissipador, elas são preparadas para overclock. Por isso, eu não optei por colocar uma placa-mãe que suporte, nesse caso, essas memórias. E também, pelo nosso orçamento ser de 2 mil reais, eu não ia poder colocar tais memórias. Vamos lá, o preço médio dela, aqui que a gente achou, é de 150 reais. A gente vê que ela tem uma entrada DVI, duas entradas USB padrãozinho, os três conectores de áudio. Outra coisa importante, o máximo de memórias que ela aceita é 8 GB somente. As portas SATA, ela possui seis portas SATA, que vai dar para a gente botar bastante componente aí, bastante periférico. Ela tem uma entrada de fã, isso daí é importante, porque o computador gamer, geralmente, tem que ter um fluxo de ar bom. E isso vai nos dar a opção de colocar o cooler diretamente ligado na placa-mãe. Não usar aqueles cabos molex que vêm na fonte, que eles, geralmente, são mais chatos de você esconder ali pelo gabinete. Beleza? Essa foi a nossa placa-mãe. Vamos para o próximo componente. Próximo componente aqui, memória RAM, é a memória principal do sistema. A escolhida aqui, eu escolhi uma marca Kingston, uma marca boa, conceituada no mercado. Porém, eu não escolhi aquela memória, como eu havia falado, que tem dissipador. Eu escolhi uma memória bem básica. Eu não vou ficar falando muito sobre a memória, porque não me interessa nesse vídeo tutorial. É mais para rodar os jogos. 4 GB está excelente. Quem tem dúvida aí, pode ver. Se você apertar Ctrl Alt Dell no seu computador, rodando um BF3, por exemplo, ele não vai chegar nem a 3,5 GB. Nem mesmo a 3 GB. Então, 4 GB já é o necessário. Eu, particularmente, uso 4 GB. Não tem necessidade de 8 GB. O preço médio que eu achei foi de 100 reais. O nosso cálculo aqui, no cantinho direito da tela, está de 670 reais. Vamos lá para o nosso próximo componente, que será o HD. HD, galera. HD é um componente aqui que não é muito, vamos dizer, que ele não influencia muito diretamente no desempenho dos meus jogos. Então, eu escolhi um aqui, que para mim a marca é um dos melhores. É um Segate de 1 TB. Aqui eu coloquei algumas informações que eu costumo anotar quando eu vou comprar. A rotação dele é de 7.200 RPM. O tipo dele é um SATA 6 GB, gigabit por segundo, desculpa. E o CASH dele é de 64 MB. Não vou ficar muito aprofundando muito, senão o vídeo vai ficar muito comprido. E esse não é o meu objetivo. O objetivo é encurtar o vídeo. O preço médio que eu achei foi de 200 reais. Vocês podem achar até que esse preço está barato. Mas é porque aqui no Rio eu encontro esse HD por 180 reais. E nas lojas eu encontro ele na base de uns 220 reais a 210. Então, eu coloquei 200 reais como preço médio. Nosso cálculo aqui está 870 e vamos para o próximo componente. O próximo componente é um gabinete. É o nosso gabinete que vai carregar todos os nossos componentes, assim vamos dizer. A marca dele que eu escolhi é um Thermaltake. Eu, particularmente, possuo esse gabinete também. Eu não coloquei um gabinete com USB 3.0, porque a nossa placa-mãe não tem USB 3.0. Então, eu optei por esse daí, que é um modelo básico. Mas não chega a ser também tão básico, porque ele é um PC Gamer. Então, esse gabinete aí vai nos proporcionar uma montagem boa. E ele é bem grande, bem espaçoso. O fluxo de ar dele vai ficar muito bom. Vamos aqui para algumas informações. O nome do modelo dele é V3 Black Edition. Os espaços para fan, ele possui cinco espaços para fan. Sendo que dois são por cima, um por trás, um embaixo e um na frente. Os coolers que dão nele é até 12 centímetros, em todos esses espaços que eu falei. Nós temos aqui, baias externas, que seriam onde a gente consegue colocar o nosso DVD. E as baias internas, que seriam onde a gente colocar o HD. Dá para você colocar aí quatro HDs. E ele também tem, o que eu esqueci de colocar aí na imagem, mas ele tem uma entrada ali já preparada para SSD. Painel frontal dele, ele possui dois USB 2.0, microfone e um speaker, que seria o nosso fone de ouvido. O preço médio que eu encontrei é de R$175, eu paguei R$735 no meu. E eu estou colocando um preço médio até acima de R$175, porque eu achei também em algumas lojas muito caro esse gabinete. Não sei porquê, talvez é porque venham coolers adicionais. Eu não entendi bem o preço que eles colocaram nas lojas. Mas eu comprei o meu por R$735, ele veio sem o cooler. O cara lá da loja deve ter pego, ele veio sem o cooler, então eu falei, pô, vem sem o cooler, então eu vou querer um desconto. Ele estava querendo me vender por R$150 e eu paguei R$135 nele. O cálculo aqui está em R$1045, isso aqui é a nossa calculadora que a gente fazia nos vídeos anteriores. E agora eu vou colocar o cálculo total ali no canto da tela. Gabinete, falei do túnel do gabinete, é isso aí, vamos para o próximo componente. O próximo componente aqui galera, é o mais importante do nosso PC Gamer, é a placa de vídeo. Placa de vídeo ou GPU. Bom, a placa de vídeo escolhida foi a HD7850 da XFX, modelo padrãozinho. Esse modelo não é overclock, porém ele vem com 2GB de memória. Eu escolhi 2GB por quê? Porque ao fazer review e teste com a minha placa que tem 1GB, e eu vi outros reviews na internet, de outras placas com 2GB, vi também que alguns jogos utilizam acima de 1GB de memória. Então eu resolvi colocar essa placa em casos de, por exemplo, o que vai influenciar esses 2GB. Quando você tem 1GB e o mapa é aberto, muito aberto, você não consegue todas as texturas em uma certa distância. Por quê? Porque você tem pouca memória para guardar essas texturas. Isso daí influencia nesse caso. Se você tem uma placa de vídeo boa, potente, em questão de desempenho, e tem uma placa também, essa aqui, que é a mesma que é boa em desempenho, tem bastante memória, no caso 2GB é o bastante, você vai conseguir observar detalhes mais longe do mapa. Vamos aqui para as nossas características, continuar o clock dela. É o clock de 860MHz, aqui em shaders, eu coloquei shaders, mas isso daqui eu vou fazer o seguinte, quando for placa de vídeo da AMD, eu vou colocar os Stream Processors, e quando for placa da NVIDIA, eu vou colocar o CUDA Core. Como vocês sabem, os CUDA Core são mais eficazes do que os Stream Processors da AMD. O memory clock, ela tem um clock efetivo de memória de 1200MHz, e aqui um relativo, vamos dizer assim, de 4,8 GB por segundo. A interface dela, que é super importante também em placas de vídeo, é de 256 bits, e o TDP dela, que é o uso, eu achei isso daí num dos sites aí de review, não sei se também está correto, se tiver errado, me corrigem, mas eu acho que não está. É de 110 watts, e esse 110 watts vai também nos dizer qual fonte a gente vai ter que escolher. Bom, o que vocês têm que frisar aqui quando for a escolha de placa de vídeo? Primeira coisa que eu acho que é importante de frisar seria o clock, depois você tem que ver os Stream Processors, e depois você tem que ver a interface. Pra mim esses três itens são bem, extremamente importantes numa placa de vídeo. Isso daí que vai dizer o desempenho da placa, vamos dizer assim. Lógico, tem outras características muito importantes, como largura de banda, algumas coisas assim. Mas eu coloquei aqui mais pro pessoal ficar sabendo, por dentro de algumas características. Nos próximos vídeos talvez eu acrescente alguns detalhes que faltou. Bom, vamos pro preço médio aqui, eu achei de 700 reais o preço médio dela. Lembrando, aqui no Rio eu consigo ela por 670 reais, e o preço médio que eu achei foi de 700 reais. Nessas lojas eletrônicas eu consegui um preço de mais ou menos numa base de 720 reais, e aí então eu coloquei, cheguei a esse preço de 700 reais. Nosso cálculo aqui no canto direito tá em 1745, ainda falta fonte, vamos pra fonte então galera. Bom galera, chegamos no nosso último componente aqui do nosso PC Gamer. O último componente será a nossa fonte. Eu escolhi aqui uma fonte de 500 watts reais. O que vocês tem que observar quando for comprar fonte? Galera, super importante, ter selo 80 Plus. O que é esse selo 80 Plus? Eficiência. Mostra que a nossa fonte vai segurar as nossas configurações. Essa fonte aqui escolhida é a StrikeX de 500 watts da Aerocool. É muito boa. Eu já vi PCI rodando com ela. Ela tem bastante cabo, vocês podem ver ali nos conectores, que ela tem muito cabo, ela tem inclusive dois cabos PCI Express 6 mais 2 pinos. Isso daí quer dizer que ela aguenta, suporta até SLI. Beleza? Aqui vocês podem ver o preço médio dela, eu achei por 200 reais. No Centro do Rio eu consigo achar ela por uns 180. E aí em algumas lojas eu acho ela 210, 220. Beleza? Por isso o preço médio de 200 reais. Nosso cálculo aqui é de 1945. 45, chegamos ao nosso orçamento. Vamos agora para o encerramento final. Clica no joinha, adiciona favoritos. Se você gostou do vídeo, comenta aí também, para mim está continuando o trabalho. Beleza? Eu estou gostando bastante de fazer aqui esse tipo de vídeo para vocês. Eu quero continuar, porque isso aí ajuda bastante a galera que não sabe. Quem fica, ah, esse cara aí está falando tudo que eu já sabia. Pô, mas tem muita gente que não sabe dessas informações aqui que eu estou passando. Agora, se você viu um erro, é extremamente importante você colocar esse erro ali no comentário. Para mim estar podendo sempre me aprimorar também os meus conhecimentos. O objetivo final desse canal não é fazer propaganda para ninguém. É simplesmente mostrar o que tem no nosso mercado de PC Gamer. E também estar ajudando, como eu já falei, a galera que não entende muito bem. É isso aí. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto